E aí galera do meu canal, todos vocês que assistem meus vídeos, povo do Brasil, de outros países, muito mais países que assistem Daqui a pimenta do reno, tem muita gente que não conhece né, que estou mostrando como que você beneficia ela Primeiramente aqui, aqui está um pé de pimenta do reno, devido a escassez, esse ano tem muito sol né A pimenta não foi uma, não deu aquela carga né, produziu bem, bem pouco mesmo, bem banguelada Mas está aí a produçãozinha, graças a Deus, aqui tem uns pé que já está mais verdinho Aí a roça de pimenta do reno Muito legal, aqui você come manualmente, coloca um balde, o apeneiro vai puxando, caixinho a caixinho Vai tirando, ó, no pé Aí, dessa parte que ela é ensacada e vem para cá Aí a gente entorna aqui na máquina, isso aqui é a máquina que bate a pimenta Jogou aqui, aqui tem a saída aqui para o duto né, onde ela é batida Aqui está um motorzão de dois cavalos, ligou aqui, depois vou explicar Está funcionando, a bagaça está saindo aqui e a pimenta está saindo limpinha do outro lado Sai um pózinho nela, mas depois que seca é só banar né Aí daqui, dessa parte, ela já vem para cá Está meio bagunçado aqui, que eu seco na lona né, que a pimenta fica melhor na lona do que no secador né, fica um cheiro mais gostoso Ó, essa aqui já tem dois dias que eu bati ela, secando Essa daqui eu joguei na lona agora hein, olha Olha como é que ela está, ela caiu o sol, aqui é a Bragantina Depois que ela secou aqui, aí ela vai para o mercado Aí mói, para fazer o que vai fazer com ela né A pimenta tem várias utilidades Isso que ela é utilizada até para fazer bombas né, bombas nuclear Para o tempero, para tudo mais Vou posicionar a máquina aqui Para você estar entendendo como que funciona Como que é o sistema Ligou aqui ó Já está funcionando Aí só jogar ela aqui dentro ó Já quando eu jogo ela aqui Ela vai caindo aqui embaixo Ela vai caindo aqui embaixo Desculpada ó Estou gravando com o telefone Vou jogar bastante aqui para que vocês tenham ideia Ó A máquina é rápida Ela bate um saco por minuto Aqui para passar os carros do lado de cá Ó Está indo aí ó E aqui ela já sai do outro lado Batidinha aí ó Aí é só fazer o que eu falei E secar e E sacar E mandar para o comércio Chique demais né Serviço gostoso Bom de fazer ó No começo ao vinho é bom De fazer Só que na catar e Só que bater ela aqui Espalhar e secar Muito bom mesmo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like No canal aí Se inscreve também Quem não é inscrito no canal É isso aí Obrigado aí